A gente falou do TV Nação Brunosa, não foi colocar um microfone de tempo aos jornalistas, portanto, isso é indicativo de que não haverá declarações, mas temos os dois em América da Bahia. Vamos ver se parte da fronteira de família, mas talvez a portuguesia, vamos se dar a oportunidade de encontrar as expedientes dos dois, com a truva do seu, com a sentada de Vesir. Vai ser dado um pouco. A cumprimento para o presidente. Obrigado. Obrigado.